De facto, a contratação de mais informais é uma prioridade para este Governo Regional. Ainda esta semana foram admitidos mais 25 profissionais no serviço, estão a ser admitidos, estão a ser recebidos nos diversos serviços que têm as suas carências e que estão muito satisfeitos por receber novos profissionais, sangue novo, pessoas com vontade de trabalhar e de dar o seu melhor diariamente ao Serviço Regional de Saúde. E a contratação de enfermeiros é uma bandeira que o Serviço Regional de Saúde tem assumido para melhorar aqueles que já são os rácios excelentes em termos de dotação de enfermeiros que o Cesarame tem relativamente a outras partes do nosso país. Esses rácios são para continuar a melhorar e a contratação é para manter. É verdade, Sr. Deputado, que existiam de facto profissionais a trabalhar a prestação de serviços com recibos verdes, mas eles foram sendo progressivamente incluídos nos quadros do Cesarame e representam uma grande mais-valia para a prestação de cuidados de saúde. Sabemos também que existem serviços que ainda carecem de recursos humanos, mas também neste momento, não sei se o Sr. Deputado da semana passada esteve atento, a Sra. Ministra Marta de Médio disse que a disponibilidade de recursos de pessoal de saúde em Portugal está limitada, que neste momento a procura é maior do que a oferta. E ainda bem que a Sra. UEC é sinal que precisámos ainda de formar mais pessoas, mas também é sinal que tivemos a deixar escapar durante algum tempo mão de obra qualificada para o estrangeiro. E não nos esqueçamos, Sr. Deputado Vítor Freitas, a Amalésia é uma situação que muitas vezes lhe ocorre. Não nos esquecemos, não tenhamos memória curta e não nos esqueçamos porque é que se chegou à situação de imigração. Agradecemos isso ao Sr. Engenheiro José Sócrates e à desastrada governação socialista que levou a um plano de gestamento económico e financeiro e trouxe a troca para Portugal e muitos constrangimentos provocou ao nosso país durante muito tempo. Muito obrigada.